No cantinho, vem cá, perninho. Aqui tem um arrozinho, perninho, mas olha o que o pessoal come em casa, né? Mas é bem soltinho, olha aí, ó. Tem nada no nido, né? Tem um feijãozinho vermelho bem baixo, olha aqui, ó. Bem delicioso, feijão gostoso. Bem ralinho. Que ralinho. Uma farofa, macarrão caseiro, olha aqui, ó. O temperinho. Bonito esse macarrão. Bonito, né? E aqui também tem, perninho, ó, uma carninha, um boizinho ralado. Opa! Com cenourinha, a azeitona. Delícia, avó. Tem lasanha aqui também. Já comeram um pedacinho, né? Desculpa aí, né? Aqui também tem um filé de batata. Aqui. Bolinho de carne mojita. Olha que delícia. Um pirezinho também de moranga. Bem chuta isso aqui. Bonito isso aí, avó. Tá bom, né? Nossa. É. Tem filé de papaterra. Gente, mostra o tamanho desse filé. Filézinho de papaterra. Esse aí tava grande, né? Você foi pro paternal do vaguário, do grandão, avó? Não, esse aí tava lá no fundo do mar, né? Nossa. Grandão, né? Filézão. Aqui, avó. Aqui tem uma costelinha de suíno na panela. Hum! Suíno, aí com a fritinha no aio. Fritinha no aio, pessoal. É, vai ter bosta, né? Beleza. E aqui também tem o nosso franguinho que não pode faltar. Tu sabe que não pode faltar de franguinho. Delícia. Esse aqui é o nosso carro-chefe, frango, né? Maravilhoso. Aqui vai vir contra filé assado. Tem batata doce assada no forno também. Aham. Tem batatinha frita. E bife. Olha aqui esse bife com cibolete, pernilha. Já chega mais. O que tu tá vendo esse bife? Lindo, maravilhoso. Tá bom, então. Beijo, pessoal.